Saúde é um dos temas que a gente gosta de abordar aqui no Gazeta Entrevista, porque realmente é utilidade pública. Eu recebo em nossos estúdios a secretária de saúde do estado, Sueli Melo, porque no dia 10 agora de março começou a campanha de vacinação para meninas entre 11 e 13 anos contra o HPV, o papiloma vírus humano. A vacinação na rede pública de saúde é inédita no país. As meninas podem ser vacinadas nas escolas da rede pública estadual, municipal ou nas escolas particulares. Para você ter ideia, essa vacina, ela custa, no sistema privado, 400 reais. A dose, hein? A dose. E são três doses, né, secretária? Bem, a secretária, ela não se contém, ela quer falar. Boa noite, secretária. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bom. Secretária, vou deixar aqui então, para a senhora explicar por que é importante. O governo federal lançou essa campanha de imunização contra a segunda maior causa de mortes por câncer no Brasil. E a primeira no Acre, que é o câncer de colo de útero. Colo de útero. Essa talvez seja a grande importância da campanha? Sim. Já cientificamente está comprovado, Alain, que 70% dos casos de câncer de colo de útero estão associados ao vírus 16, 11 e o vírus 16 do HPV. Porque o HPV, ele possui até quase 150 tipos de vírus diferentes, o HPV possui. E 12 desses são oncogênicos. Eles causam câncer de laringe, câncer de pele. Outros tipos de câncer. Outros tipos de câncer. E no caso do câncer de colo de útero, eles estão presentes em 70% dos casos de câncer. Então, esse é um problema de saúde pública muito grave. E a vacina, para ser inserida no Brasil, ela demorou muito, muitos anos para a gente ter. Já tem 52 países que vacinam sua população contra o HPV. A escolha da faixa etária são, pelo menos, 22.248 meninas. Meninas. Entre 11 e 13 anos. Por que a escolha dessa faixa etária? Por que a escolha dessa faixa etária? Porque essas crianças, na verdade, são crianças de 9 a 13 anos, que nós estamos começando com as de 11 a 13. Essa menina, nessa faixa etária, ela possui uma resposta imunológica muito melhor do que as crianças, ou pré-adolescentes, ou adolescentes, ou adultos. Então, a resposta imunológica nessa faixa etária é muito maior cientificamente comprovada. Também é porque muitas delas não começaram a vida sexual? Esse é o primeiro motivo, é a resposta imunológica. E o segundo motivo é por não ter começado, a maioria delas não ter começado a atividade sexual. Ou seja, provavelmente não teve nenhum contato com o vírus, porque o vírus é de fácil transmissão. Até pelo vaso sanitário transmite, secretário? Você pode pegar o vírus pela mucosa da boca, pela mucosa do olho, onde tem uma mucosa exposta, que são os locais mais vascularizados, você pode pegar o vírus pela mucosa anal, pela mucosa vaginal. Então, esse vírus é de fácil contagem, somente um contato já pode, no primeiro contato já acontece a transmissão. Como é que o HPV, ele provoca o câncer de colo de útero na mulher? Ele vai, ele fica lá, tem tipos de vírus do HPV, que ele fica anos e anos e às vezes ele não causa nada. A maioria deles acaba não desenvolvendo para câncer, mas alguns, dependendo da sua resposta imunológica, se você tem uma imunidade baixa, se você passa por uma dificuldade, você cai a sua imunidade por algum motivo, ele aproveita e é associado, entra na sua corrente sanguínea, se associa com as suas células, ele começa a fazer uma proliferação desordenada das células, que formam as verrugas. E essas verrugas que se transformam, que podem virar um câncer com o seu desenvolvimento. Então, a maioria deles é através de verrugas, eles formam as verrugas e as verrugas, a partir daí, podem se transformar... São verrugas que aparecem em qualquer parte do corpo, secretário? Olha, ele pode dar câncer de pele também, mas o predomínio dessa doença está principalmente associado ao câncer de colo de útero. Muito bem. Ou nas genitálias também masculina. Masculina. O homem pode carregar o HPV durante muito tempo, mas ele não desenvolve. Muitos anos, pode não desenvolver. E pode desenvolver com o câncer de pênis, que também acontece muito no Brasil, mas não é tão predominante quanto o câncer de colo de útero. Aí alguém pode questionar, mas por que não imunizar o homem? É verdade. Essa pergunta também eu já ouvi as pessoas fazerem. Por que não imuniza os meninos também? Então, o Brasil está começando agora a colocar no cardápio de vacina a vacina para HPV. Então, ele vai fazer no primeiro ano para meninas na faixa etária de 11 a 13, depois de 13 a 9, depois de 9 a 13. Depois disso, eles estão estudando a possibilidade de inserir para meninos. Por que o menino entra lá no quinto lugar, no quarto ano em diante? Provavelmente. Porque ele tem uma incidência menor de câncer. E eles estão sendo beneficiados indiretamente na medida em que você protege as meninas. Indiretamente, o menino fica protegido. Algumas pessoas, secretária, têm medo de vacinar suas filhas. E eu levantei até esse debate aqui no Facebook. Coloquei aqui e dezenas de pessoas. Eu fiquei impressionado. Olha aqui, secretária. Eu coloquei ali o debate. Olha só a quantidade de pessoas que participaram desse debate. Colocando, olha, eu sou a favor da vacinação por isso, por isso, por isso. E outras pessoas. Olha a quantidade de gente participando. Mas eu também recebi comentários de pessoas que disseram o seguinte, olha, mas a vacina pode incentivar o início precoce da vida sexual dessas meninas. O que a senhora tem a dizer para essas mães ou esses pais que têm esse medo, secretária? Essa é uma ideia que realmente ela não tem prevalência nenhuma. É uma ideia absurda até. Assim como também é absurdo a pessoa achar que tomou a vacina, não precisa mais fazer o Papa Nicolau. Não precisa fazer o exame ginecológico diário, anual, como está previsto, a partir da iniciação sexual. Então, eu acho essas afirmações absurdas. Porque o que nós estamos fazendo é protegendo nossas crianças, que vão ser as nossas mulheres do futuro. Não agora elas vão desenvolver nenhuma... Essa vacina, ela não tem nenhum componente que possa afetar a libido de criança. É uma medida preventiva. É uma medida preventiva, que junto com o rastreamento de câncer de colo de útero, que a gente faz através do exame Papa Nicolau, através do uso de camisinha e através da imunização, nós vamos evitar que essas mulheres futuras tenham câncer de colo de útero, que mata 4,8 mil mulheres por ano em todo o mundo. Isso é muito grave. Olha só, o internauta Wellington Maciel, ele disse, olha, eu inclusive tenho uma pergunta, a minha filha tem 16 anos, ela pode ser vacinada? Pode, ela pode ser vacinada, mas não na rede pública. Por quê? Porque o Ministério da Saúde só disponibilizou vacina para essa faixa etária. Ele manda aquele quantitativo da faixa etária e diz, vocês têm uma meta de 80% dessas crianças, dessa faixa etária. De 11 a 13 anos. De 11 a 13 anos. Então é isso que eu tenho de vacina. Eu tenho que cumprir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eu não posso disponibilizar vacina para outras faixas etárias. Agora, a rede privada dispõe. Digamos que sobre aí, são 22 mil e 300 doses, digamos que sobre aí umas 2 mil doses. Elas vão para a rede pública, para os postos de saúde, para quem queira se vacinar, não? Ou não sobra vacina? Não sobra. Não sobra por quê que não sobra? É porque daqui a seis meses a gente vai ter que vacinar de novo. Então nós já vamos ter, vamos receber a segunda leva e juntando com a reserva técnica que temos. Em alguns municípios, nós temos um quantitativo que eu digo que está subnotificação de população. Geralmente, quando você vai ver as metas de vacina, a gente olha o calendário de vacina e diz, ah, no município de Marechal Tamatugo se vacinaram 126% da população. Eu digo, mas como 126% da população, se a população é 10 mil habitantes? Aí ele diz, é porque 26% apareceram que eram do município, então não estão computando os dados do IBGE. Então existem esses furos e essa reserva técnica são para esses furos de subinformação e subregistro de população. Secretário, nós falávamos aqui que as vacinas que são aplicadas através de uma injeção, estão sendo disponibilizadas desde o dia 10 nas escolas. Sim. Todas as escolas da rede pública, municipal e estadual, já têm a vacina? Todas as escolas. E, não, nem todas, desculpa. Nós estamos fazendo por etapa. Nós fizemos um calendário de vacinação e estamos circulando em todas as escolas. Agora, todos os pais que possuem crianças nessa faixa etária, se não receberam, estão recebendo já por esses dias, uma carta informando o que é a vacina, para que é a vacina, qual é o objetivo da vacina, e estão recebendo um outro formulário, que é um formulário que o pai diz se ele quer ou não que o filho seja vacinado, porque a criança não precisa de autorização para ser vacinada. Mas, se o pai não permite que ela seja vacinada, ele tem que assinar um auto, negando a que o filho dele receba a vacina. Então, todos os pais que possuem criança nessa faixa etária estão recebendo esse formulário, e eles vão preencher e a criança vai levar para a escola se ele não for de acordo com o que vacina. Agora, eu aproveito aqui e digo para esse pai e para essa mãe que ainda tem dúvida. A vacina contra o HPV é uma das maiores conquistas da saúde pública do Brasil dos últimos anos. Seus filhos estão sendo privilegiados com a oportunidade de não ter, vir a desenvolver, câncer de colo de útero. Não proteja suas filhas, porque essa é a intenção do governo. Alguns pais têm medo de assinar autorização por... Não, assinar a negação. A negação é... Mas se o pai negar, digamos que o pai nega lá, não quero que a minha filha, porque ele tem medo de algum efeito adverso da vacina. Existem efeitos adversos? Existem efeitos adversos, mas que não doem. É comum, por exemplo, você vai tomar a BCG, a criança tem frebícula, com 38 graus de febre, com a temperatura alta, fica vermelho no local. É a resposta do organismo à vacina. À vacina. E em alguns casos raros foi diagnosticado que a criança desmaiou logo após tomar a vacina. Por isso que todas as crianças são recomendadas. Terminou de tomar a vacina, fica 15 minutos quietinha na sua cadeira, para depois ir brincar no recreio. Porque se tomar a vacina e sair pulando, você pode ter uma tontura, você pode ter... Mas isso é muito raro. Então nós temos... Essa vacina, ela funciona como a maioria das outras, e as reações dela são como todas as outras vacinas. Não tem nada grave. As três etapas, secretária. Essa primeira, outra daqui a seis meses, como a senhora disse. E outra daqui a cinco anos. E depois a cinco anos. Cinco anos. Muito bem. Dose de reforço. É. Secretária, mais alguma informação importante que talvez a gente tenha esquecido de dar aqui nessa conversa? É, é outra coisa que é importante que a gente diga. Porque você sabe que essas vacinas são extremamente caras. O governo federal investiu só no imuno biológico, só na vacininha, 465 milhões para vacinar todas as crianças do Brasil nessa faixa etária. E a vacina para hepatite B também a gente investe são três doses. E as pessoas tomam a primeira dose e esquecem de tomar a segunda e esquecem de tomar a terceira. O que a gente está fazendo? Quando a pessoa toma a vacina, ela já sai com um papelzinho dizendo o dia que ela tem que voltar para tomar a segunda dose. E nós estamos agora fazendo um sistema de informação com endereço, telefone, e-mail da família e dessa criança. Se ela não for tomar a segunda dose, nós faremos a busca ativa e vamos atrás dela. Então essa é uma novidade, é um sistema de informação que vai funcionar para garantir de fato que a gente consiga imunizar as pessoas, as crianças, trabalhando no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, que é um sistema novo que começa a funcionar a partir de 2014. Conversei aqui com a secretária de Saúde do Estado, Sueli Melo. Secretária, obrigado pela tua vinda, viu? Isso é importante, gente, saúde pública e o cuidado com as nossas crianças. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.